Salve, salve, fiela torcida! Nesse sábado, às 11 horas da manhã, o nosso Timãozinho Sub-17 enfrenta o Juventus, pela quarta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. O jogo acontece na Fazendinha e você pode acompanhar ao vivo pela Corinthians TV. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do treinamento para esse jogo e também conversar com o treinador, Renato Rodrigues, para ele falar um pouquinho da importância desse jogo. Tamo junto! Vai, Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.